Ponto de ônibus lotado, sensação de ressaca no ar. É, o carnaval acabou. Tem um mito que fala que o Brasil só começa a funcionar depois do carnaval. Você acha que isso é verdade ou é mentira? Acho que é verdade sim, com certeza. Tá tudo parado agora, vai voltar a funcionar a partir de amanhã. Eu acho que sim, porque muitas pessoas acabam endividando, né? Pra curtir o carnaval, aí tem o Natal também. Então acaba trazendo mais dívida pro Brasil. Então ele só vai sair dessas dívidas lá pro mês de junho, mais ou menos. A Carita jura que pensa diferente. Fevereiro não é. Começa o ano em janeiro. Pra mim é janeiro. Mas em casa, o marido dela tem uma outra opinião. Só começa agora. Quer acabar as farras desse povo aí. Nós estamos no mês de março e já se passaram mais de 60 dias de 2019. Mesmo assim, pra muitas pessoas, o ano só tá começando agora. E por que isso acontece, afinal? Nós fomos atrás de respostas. Letícia é psicanalista e explica que o fato de não lidar muito bem com o tempo é uma característica do brasileiro. É perceptível uma tendência nas pessoas a boicotarem a preciosidade que é o tempo, né? Há uma permissividade àquilo que não funda nada de novo, àquilo que não gera um novo percurso, aguardando que isso venha da autorização de um outro e não de si mesmo. Ou seja, querendo ou não, o ano já começou e o tempo tá passando. Por isso, Letícia faz uma reflexão. Então, se seus projetos e planos estão atrasados, é hora de correr atrás do prejuízo. Por quê? Já diz a música. Todo carnaval tem seu fim 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 Todo carnaval tem seu fim